Gente, está começando o programa feito especialmente para compartilhar sentimentos, inspirar, apresentar lições de vida para você. Então prepare-se, está no ar o Educação! Meu convidado de hoje é o doutor em Engenharia Química, reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o IFRJ. Presidente do Conselho Regional de Química, professor Rafael Almada. Olá, muito bem-vindo, professor. Um prazer estar aqui contigo, compartilhar esses momentos maravilhosos que teremos daqui em diante, tenho certeza. Olá, um prazer estar aqui também com vocês e poder compartilhar esses momentos aí. Então, a gente sabe que tudo começa lá na infância, né? Tantos pensadores, enfim, filósofos já falavam disso. E aí eu quero saber, como é que foi a sua infância? Então, na minha infância, eu venho de uma classe... meus pais eram de uma classe mais trabalhadora, né? Então a gente... eu cresci na Pavuna, no bairro do subúrbio carioca, limite com a cidade de São João de Miriti. E desde o início sempre foi uma batalha, né? Eu tinha uma mãe e um pai e filho de três filhos, eu era o mais novo dos três filhos. Então a gente tinha muito... muita vontade de poder mudar a realidade, né? Desses filhos. Então minha mãe e meu pai sempre foram pessoas que se dedicaram muito para que a gente pudesse buscar a educação como forma de desenvolvimento, de formação, de possibilidade de mudança de vida. Perfeito. Qual o momento mais alegre você lembra dessa época? Bom, é assim... na época que eu era criança, né? Eu lembro que a gente tinha muito o hábito de não ter muito videogame, né? Já faz um certo tempo. Então, na verdade, a coisa mais interessante que eu gostava era de poder brincar na rua com os meus outros amigos. E a gente jogava bola de pude, jogava futebol. Então foi uma infância muito focada no contato com outras crianças, né? Eu morava num condomínio de prédios, né? Então a gente tinha uma certa segurança ali. Então a gente era meio solto na rua, né? Porque estava naquele círculo de proteção. Então a gente descia, ficava o dia inteiro brincando. E depois a gente voltava... Então eu lembro muito dessa coisa da possibilidade da gente ter uma liberdade de transitar na rua. Mesmo que fosse em um ambiente ainda restrito, seguro. Mas a gente tinha muito esse hábito de poder estar na rua, estar brincando, estar fazendo o que um pouco diferente da realidade de hoje, né? Que tem com a questão dos videogames, dos jogos, dos games. As pessoas hoje ficam mais em casa, né? A gente tinha esse hábito. Então eu lembro que era uma fase muito boa e que eu gostava bastante. Nossa, imagina as brincadeiras de pique. Como eram deliciosas, né, professor? Com certeza. Fazendo uma comparação. Como é que fica a tecnologia, essa questão toda que você falou aí, hoje na infância dessas crianças? Não vamos falar em sala de aula por enquanto. Vamos falar na infância dessas crianças, que muitas vezes ficam em casa brincando sozinhas, entre aspas, no quarto, mas ao mesmo tempo acompanhadas por aquelas que estão online. Sim, na verdade, assim, eu não gosto muito de fazer comparações, né? Porque eu acho que cada fase é uma fase, cada espaço temporal vai ter suas vantagens e suas desvantagens. Eu acho que o modelo de hoje, ele é um modelo que permite muito mais acesso à informação. Não sei se a gente está usando esse acesso à informação de forma a gerar conhecimento, mas a gente tem acesso a muito mais informação. Na minha época, e aí já pegando um pouco a possibilidade até de estudos para a escola, mas ainda falando da infância, ainda falando dessa construção de conhecimento, a gente tinha pouco acesso à informação. Para você buscar alguma coisa, para você entender alguma coisa, você tinha uma necessidade de uma biblioteca, em um livro, em um documento físico para você buscar. Hoje, a gente mesmo usa, né? Até para as dúvidas que a gente tem no dia a dia, de alguma palavra, de algum conceito, algum objeto, a gente busca a internet para tentar se solucionar. Então, assim, eu acho que é um perfil bem diferente que traz muita informação e que eu acho que tem uma vantagem de você poder reduzir o tempo das dúvidas em relação às coisas que surgem na sua infância, no dia a dia. Na vida, assim, as suas histórias, né? Poder ler o conto de fadas, enfim. E ver um pouco a própria história contada nas suas diferentes formas. Hoje, é muito mais fácil você ter esse acesso. Então, acho que esse é um grande diferencial aí que permite esse comparativo. Se é melhor, se é pior, não sei. Se é apenas diferente. É verdade. Boa. E você acha que, nesse contexto, os pais têm o papel fundamental em tentar dosar isso? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu sempre falo que a quantidade de informação que a gente tem, ela é muito grande. E não é à toa que a gente tem, inclusive, mentiras que são de forma muito rápida, né? Circulam de forma muito rápida em função da tecnologia. Então, você ter os pais que possam orientar na contribuição de entender aquilo que ainda não se consegue ter um discernimento, de entender se aquilo é uma verdade, se é uma mentira, se é uma opinião, se é um fato, né? Eu acho que os pais têm um papel importante de tentar transformar esse excesso de informação em algo que possa gerar avaliação, que possa gerar análise, que possa buscar respostas num cidadão que está em formação. Acho que isso é um papel essencial que os pais têm que fazer. Não limitar a informação, mas tentar orientar um caminho crítico em relação àquilo que se recebe. E, principalmente, também levar a pracinha, levar espaços que a criança possa continuar brincando ali pessoalmente, diferentemente do que ocorre online. Tentar fazer esse balanço, colocar na balança e tentar nem ir tanto para um lado, nem tanto para o outro. Com certeza, não tenho dúvida disso. Eu acho que, antigamente, a gente não tinha o acesso à informação de forma tão rápida e a gente tinha a proximidade mais nessa vida mais real. Hoje, a gente já tem uma outra possibilidade. Mas eu acho que ela não se anula a possibilidade de jogar um futebol, de jogar uma bola de gude, de interagir com coisas que também não estão relacionadas diretamente só com a tecnologia, com o computador, com o tablet, com essas ferramentas tecnológicas que nos auxiliam bastante. Mas eu acho que precisa ter esse meio termo entre essas diversas possibilidades. E aí, sim, é uma vantagem, né? Porque o que a gente não tinha antes, a gente hoje tem que pode complementar com o que a gente tinha também. Eu acho que esse é um grande diferencial, pensando na infância, pensando na construção de um cidadão que possa já ter essas possibilidades desde a infância, né? E o grande desafio é dosar. Mas a próxima pergunta que eu queria te fazer é, eu perguntei qual o momento mais alegre da sua infância. Qual foi o momento mais triste? Eu acho que toda criança, ela tem expectativas, né? Dizer que a criança não tem expectativas, eu acho que todo mundo almeja alguma coisa. É um brinquedo que é muito caro e seu pai não pode comprar. É um animal de estimação, que talvez seus pais não entendam a importância desse animal. Ou que morre. Ou que morre, exatamente. E eu tinha um trauma, assim, de não ter tido um animal de estimação na infância, né? Porque meus pais, eles eram aversos a essa coisa do cuidado, né? No sentido de, é uma responsabilidade que a criança não vai tomar conta e a gente não quer ter. E é um custo também. Você vem de uma família de baixa renda. Então, é um custo. Exatamente. Então, isso eu acho que eu senti falta na minha infância. Mas ao longo da vida a gente conseguiu também recuperar isso. Ah, é? Você tem pet hoje? Hoje a gente já teve? Hoje eu tenho. Qual é o seu pet? Tem uma grande alegria. É cachorro, né? Qual o nome dele? E essa relação com os animais, ela é muito importante. É Boats. É super importante na educação. Na educação inclusiva, na inclusão em educação. É muito importante realmente o contato com o animal. Pacientes, a gente vê aí pesquisas dizendo que pacientes que têm animal conseguem se recuperar mais rápido. Mas qual foi a figura que mais te influenciou nessa época? Assim, que era o seu modelo. Você olhava e falava assim, nossa, caramba. Eu sempre fui uma criança que queria aprender. Sempre fui uma criança que queria aprender. Eu acho que esse vínculo com a educação, esse vínculo com conhecer as coisas. Eu sempre fui uma criança muito questionadora. Sempre fui uma criança que queria entender como é que as coisas funcionam. Tipo, saber o rádio. Vou abrir o rádio para saber como é que é lá dentro. E aí, quando a minha mãe chegava, o rádio estava aberto, né? Abri o controle remoto da TV. Então, eu tinha um hábito de querer entender as coisas. E a sua mãe, o hábito de se desesperar cada vez que você fazia uma coisa dessas. Exatamente, exatamente. Então, eu acho assim, a minha relação com as minhas primeiras professoras foram muito legais. Porque era a pessoa que eu meio que usava como referência para perguntar as coisas. Por que isso? Por que aquilo? Então, assim, eu acho que essas referências da formação... Eu tive várias professoras iniciais que eu tenho referência de fazer muita pergunta. Não lembro exatamente quais, mas eu lembro que eu fazia muitas perguntas. Nossa, igual a mim. Isso acho que foi marcante para mim. Então, essas referências... Porque a gente sempre na escola, principalmente na infância, a gente faz referência ao professor como aquela pessoa que tira as nossas dúvidas. Que nem sempre os pais, né? Conseguem? Tem estudo para isso? Não, e nem sempre os pais têm a didática para ensinar. Às vezes... Também. É um pouco mais... Ah, é isso. E por que isso? E criança é isso, né? Você responde uma pergunta que gera mais três, que gera mais quatro. E nem sempre os pais estão habituados a isso. Então, essa relação com os meus professores, né? Era uma relação muito de me ajudar a solucionar algumas dúvidas que eu sempre tive em termos de... E era muito dúvida em termos de como funcionam as coisas, né? Assim, a natureza, equipamentos. Eu sempre gostei muito. Acho que é... Não é à toa que ali já tinha um espírito de investigador, de químico, de pesquisador, né? Que depois veio se consolidar. Eu acho que foi numa aula de inglês e outra biologia que eu fui perguntando, fui perguntando, fui perguntando, fui perguntando, fui perguntando. Aí teve uma hora que a professora virou e falou assim, não, isso é em outra série que você vai aprender. Porque eu não parava, sabe, de perguntar. Mas ainda em casa, o que mais importante você aprendeu nesse período? Então, assim, eu sempre tive uma família muito estável, consolidada e minha mãe, meu pai, minhas irmãs, então assim, sempre tive um berço familiar muito de apoio, né? Isso, sem sombra de dúvida, é essencial para qualquer criança, né? Ter uma família que possa te apoiar, que possa compreender. Então, eu sempre tive a referência dos problemas a gente trazer para a família, assim, tipo, ah, dificuldade. Nunca escondi nota baixa para minha mãe, né? Por mais que isso fosse um problema em termos de recriminação, né? De falar que eu tinha que deixar de ir brincar na rua para estudar mais. Mas eu sempre tive essa referência de confiar na minha família, né? De confiar nas pessoas que estão no meu entorno e de poder compartilhar isso, né? Vivendo todas as crises que as crianças vivem, né? E esse processo de formação, né? Então, mas foi, eu lembro muito disso, de poder ter em casa esse porto seguro. Eu acho que isso foi essencial, assim, para até hoje eu conseguir estabelecer uma rotina de trabalho que saiba exatamente quem é a gente, né? Quem eu sou, de onde eu vim. E poder pensar coisas que possam não perder esse vínculo nunca, né? Eu sempre digo que as maiores heranças que os pais podem deixar para os filhos não são imóveis ou dinheiro nem nada disso. É apoio, é amor, é respeito, são os valores. Porque a gente munido disso e enxergando a vida por essa janela, a gente consegue muita coisa e você é prova disso. Agora eu queria te fazer uma outra pergunta baseada no que você me respondeu. Você falou de compartilhar, isso é tão importante compartilhar, confiar nas pessoas. Isso te trouxe algum problema na sua vida? Ou seja, você vem de uma família em que você tem confiança, em que você compartilha as coisas e aí você acredita numa certa segurança em compartilhar. em algum momento da sua vida você compartilhou coisas que você não deveria compartilhar e você se arrepende? Você confiou em alguém que você não deveria confiar e você se arrepende? E dependendo da sua resposta eu tenho uma outra pergunta. Bom, eu não identifico nada em relação à família. É óbvio que amigos a gente às vezes confia e a gente não é correspondido. Mas mais no âmbito de amigos e não necessariamente de família. Eu acho que a gente sempre foi uma família muito unida, com todas as suas dificuldades. Até porque a gente morava em um apartamento de 40 metros quadrados, um monte de gente. Então, a gente sempre foi muito próximo, não tinha nem como não ser unidos próximos nesse sentido. E a relação com os estudos era máxima na sua casa? Porque você falou assim, às vezes vinha nota baixa, aí tinha que estudar mais. Essa relação era máxima? Ou seja, acima de tudo, ali no que você deve fazer, na tua missão, é estudar. Tinha isso? Então, na verdade, assim, eu me considero que eu nunca fui um aluno inteligente. Eu era estudioso, eu precisava me dedicar para aprender, eu precisava de um treino. Eu nunca fui um aluno que pegava as coisas tão rápido. Eu precisava da prática. Então, eu às vezes sou muito ansioso em algumas questões. Então, isso também às vezes dificulta o ensino e a aprendizagem, né? Porque você acaba querendo pensar além daquilo que efetivamente foi a pergunta que você vai aprender no próximo, no próximo, na próxima série, né? Como você citou aí. Então, na verdade, assim, eu sempre tive, né? Eu sempre precisei estudar. Então, eu tive frustrações de notas, eu tive frustrações de provas que eu tinha que ter estudado mais. Então, esse processo, ele foi um processo que precisava de dedicação, precisava de encaminhar. Então, mas acabava que esse processo de dedicação à educação gerou resultados. Então, assim, eu era uma das notas mais altas da minha turma, da minha escola, né? Mas não era porque eu era um cara inteligente que não estudava e estava na vida boa. Não, eu ralava muito, eu me dedicava muito. Eu tinha que trabalhar a minha ansiedade para não ter... Para não querer responder a pergunta sem entender exatamente qual era a pergunta, né? Porque senão você respondia erradamente. Então, sempre foi uma necessidade o estudo. Porque às vezes as pessoas dizem, ah, você foi o melhor aluno da turma. Então, você era o inteligente. Não, eu era o dedicado. Eu era aquele que entendia a importância, né? De ler, de buscar. E sempre fiz isso. Até na faculdade, eu acho que sempre fui um aluno que tive boas notas, mas não porque eu era muito fácil de aprender. Era porque era esforço de dedicação mesmo. O que eu adoro nesse programa é como as pessoas se abrem, como são verdadeiras. Você diz aí, foi detectada uma dificuldade, mas nem por isso você parou, ah, é difícil, eu não consigo entender, então eu vou jogar bola. Não, você continuou, você perseverou. Eu acho que isso já é uma grande, essa já é uma grande lição de vida. O que mais importante você aprendeu na escola? Então, na verdade, assim, eu tive dois momentos, né? Já vou começar, assim, é porque eu fiz escola técnica, né? Na época era o antigo Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Hoje Instituto Federal do Rio de Janeiro, mas na época era a Escola Técnica Federal de Química. Então, eu fiz um curso técnico no ensino médico. No ensino básico, no ensino fundamental, eu fiz em uma escola de bairro, né? Então, assim, era muito mais próxima, era... Todo mundo morava ali próximo, na rua de trás, na rua da frente, né? Então, assim, tinha um convívio mais próximo. O ensino médico, para mim, foi muito disruptivo nesse sentido, né? Porque eu passei por uma instituição federal, com toda a sua dificuldade para entrar, né? Eu tive, eu conheci, tinha amigos de qualquer lugar, de qualquer bairro, de qualquer município do Rio de Janeiro, que estudava lá. Então, isso foi muito disruptivo para mim. Então, assim, eu acho que a escola, ela teve dois momentos principais. Aquele momento que você tem mais uma escola de bairro e uma escola que permitia, tinha uma certa liberdade. E isso me fez amadurecer um pouco mais rápido, né? Porque, nesse ensino médio, de formação técnica, eu já comecei a estudar química. E é até interessante a própria formação. Como é que você chegou a fazer um curso técnico em química? Obviamente, ninguém quer ser químico, né? Desde pequeno, apesar daqueles brinquedos de química, né? Mas você não necessariamente tem uma formação que você deseja ser químico. Eu, na verdade, quando eu terminei o ensino fundamental, minha mãe falou assim, olha, a bolsa que você recebe, que eu estudei em uma escola particular, eu estudei em uma escola pública no início do, na época do primário, né? Que hoje é os primeiros ciclos do ensino fundamental. Mas depois, no ginásio, já foi uma escola privada com bolsa que meu pai conseguiu do trabalho dele. Tinha uma bolsa que eu recebia. E minha mãe falou assim, olha, no ensino médio, não tem mais, na época era o segundo grau, não tem mais essa bolsa. Então, a gente vai precisar escolher uma escola para você estudar. Então, eu comecei a falar... Só que essas provas, todas essas escolas tinham provas. Então, eu tive que começar a estudar para, além de fazer o último ano, do ensino fundamental, eu precisava estudar para passar na prova para uma instituição federal ou estadual que pudesse ser... Um grande desafio. Um grande desafio para uma pessoa com 14, 13 anos, né? E o que eu acho bacana é a diversidade também. Você sai de uma escola pública, na verdade, você estava em escolas públicas, mas, assim, quando você vai para uma federal, eu acredito, você vai confirmar, que é um público diferente. Então, aí você acaba tendo contato com vários tipos de pessoa e eu acho que isso é muito importante na vida de qualquer ser humano. É a diversidade. Então, na verdade, assim, eu tive que me dedicar... Quanto mais você conhece gente... Então, eu tive que me dedicar além da... Eu lembro que eu estudava de manhã na escola e eu pegava um ônibus e ia para a biblioteca, depois até minhas irmãs pagaram um curso pré-técnico para mim, e aí eu fiquei numa rotina quase integral aí de ter que estudar para passar. E na época, na escolha do ensino médio, eu lembro que eu fiz opção para várias, várias instituições. Eu lembro que, só para você ter uma noção, você... Eu fiz muitas, mas só para você ter uma noção, eu fiz Pedro II, São Cristóvão, formação propedeutica, formação geral. Fiz meteorologia no Cefete Rio, química na Escola Técnica Federal de Química. Processamento de dados em outras instituições técnicas. Isso me lembra alguém. Edificações no Ferreira Piana. Ou seja, eu tentei várias opções estaduais, fundações. E essa dedicação, ela gerou um resultado interessante, porque eu passei em todas. Todas eu passei. Eu só não passei em uma. E por que você escolheu química? Porque, então, na verdade, assim, dessas todas que eu fiz, uma que eu queria era o curso técnico em biotecnologia na unidade Maracanã da Escola Técnica Federal de Química. Foi a única que eu não passei, porque eu fiquei tão nervoso na prova, que era o foco que eu queria tanto, que eu... Você sabe que aconteceu a mesma coisa comigo. Tiveram que me dar dois cartões de respostas, né? E aí a mulher falou, olha, eu não poderia fazer isso, mas estou te dando. E aí eu não conseguia passar as respostas para o cartão. Foi um horror, porque eu queria muito. Exatamente. E nas outras, que eu estava mais relaxado, mais tranquilo, eu passei. Então, aí eu tive um outro problema, porque eu tinha passado com mais sete e tinha que escolher. E aí, obviamente, eu fui analisando o tipo de instituição, analisando o curso que eu tinha passado. E aí cheguei, em questão de proximidade e tal, na unidade, que era separado antigamente. A Escola Técnica Federal de Química tinha duas unidades, Maracanã, que eu tentei biotecnologia, e Nilópolis, que eu tentei química. E nessa avaliação toda, eu acabei escolhendo ir para a Nilópolis fazer o curso técnico em química, pela proximidade, pelo tipo de curso, várias questões, e aí fui. E acho que eu me encontrei ali na área da química, porque... Escolheu super certo. É, e assim, eu acho que não tinha outra escolha, melhor para fazer. E aí, depois, segui toda a minha formação na área da química, né? A gente vai falar, a gente vai falar disso daqui a pouco, até a sua chegada a reitor, projetos e planos. Vamos chegar lá. Mas antes, eu queria saber, claro, claro. Um professor inesquecível por ser bom. Você vai causar ciúme um monte. Gente, olha, não dá para falar todo mundo. É o primeiro que vê a cabeça dele, tá? Não, eu tenho vários professores, mas teve uma professora na infância, que foi a Fátima, que foi uma professora... Que eu acho que ela tinha um outro padrão de pensar a educação, e isso era muito interessante, porque ela vivenciava na prática. Mas isso foi lá no início mesmo, no CA, Jardim, né? E foi o período que eu peguei essa... Que eu tive aula com essa professora. E ela era uma professora meio de educação infantil, né? Então, eu lembro que ela era uma pessoa que eu tinha muita referência. E eu lembro que ela gostava de música, de arte, de cultura, né? Então, a gente fazia danças na área de música, né? Aquelas danças padrões. E eu me amarrava, adorava. Eu achava ela muito... Eu acho que eu pegasse a referência, que aí não causa ciúme nos... Mas aí eu vou te perguntar. No geral, não precisa ser, assim, uma coisa na prática. Pode ser num valor, em alguma coisa. O que de mais importante você aprendeu com ela? Então, eu acho que era essa coisa de ser feliz. Ela era muito feliz, assim. Eu acho que ela era uma pessoa que passava felicidade, que irradiava bondade. Isso, acho que eu tento fazer isso, assim. Eu nem sempre estou feliz, mas eu tento sempre expressar a felicidade, né? E eu acho que ela tinha muito isso, porque a gente nunca viu ela triste. Ela sempre estava feliz. Então... E eu acho que isso é um diferencial. E quando você não está feliz, como é que é, Rafael? Como é que você faz para sair do poço? Que todo mundo entra em algum momento. Como é que você faz para sair do poço? Porque todo mundo entra em algum momento nele. Ninguém foge. Como é que você lida com isso? Eu acho que a felicidade, ela é, assim, você não precisa de nada além do que você já tem para você ser feliz. Só que a gente cria ansiedade, a gente cria demandas, a gente cria vontades, e a gente, às vezes, se frustra por essas vontades. Então, assim, ser gestor, né, de duas instituições que têm muitas demandas, tem suas limitações, né? A gente tem limitações como gestor. E, muitas vezes, isso frustra a gente, né? Coisas que a gente poderia fazer mais, orçamento que a gente poderia ter mais para conseguir fazer mais ações, né? Então, você precisa tentar entender essas suas limitações. Eu acho que eu tento entender muito isso, né? Não criar tantas expectativas para não gerar frustrações e isso fazer com que a gente vá para o poço. Isso já te protege muito. Agora, a gente está bem aí. Com certeza, com certeza. E, assim, isso é um amadurecimento, tá? Ninguém que inicia como gestor tem, às vezes, essa clareza. Eu digo que... Uma coisa interessante, aí eu, obviamente, não vou ter como... Eu vou ficar mesclando essa temporalidade. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu entrei no instituto em 2006, como professor. E, em 2011, eu assumo uma pró-reitoria de extensão. Depois de ter sido coordenador de curso, ter sido representante dos professores no Conselho Superior, eleito pela comunidade. Em 2011, eu assumo a pró-reitoria. Em 2013, eu sou candidato a reitor e perco a eleição. Eu digo que a melhor coisa na vida foi eu ter perdido aquela eleição. E, inicialmente, óbvio que a gente se frustrou, porque a gente criou expectativa. E a gente... E eleição é uma coisa, já que... Às vezes, você se colocar à disposição para alguma função faz as pessoas te avaliarem nem sempre pelo que você efetivamente é. As pessoas te avaliam pelo que elas acham que sabem que você é. Então, isso... A eleição, ela é cruel. Seja uma eleição para um legislativo da vida, seja uma eleição para um executivo, seja uma eleição de uma universidade, de uma instituição de ensino. As pessoas vão fazer avaliações para escolher a opção dela. E isso pode impactar nas pessoas. Então, assim, obviamente, a gente frustra. A gente pode ficar frustrado. A gente pode entender como rejeição, uma não eleição. Mas a melhor coisa da vida foi eu ter perdido aquela eleição, porque eu acho que deu um amatricimento muito maior. Do que as pessoas esperavam que você comunicasse e que tivesse, claro, alinhado a sua verdade. Não, não entendi. Assim, de perder a eleição? Sim, sim. Porque você falou, as pessoas fazem uma leitura de você e dos outros candidatos e acabam escolhendo um. Então, você acredita que possa ter ocorrido nessa leitura uma falha de comunicar a sua verdade, o que você trazia como proposta, com a leitura das pessoas sobre você? Talvez sim. Eu acho que não necessariamente só isso. Eu acho que... Assim, porque, por exemplo, na eleição do Instituto é por segmento. Então, os alunos votam, os técnicos administrativos votam, os professores votam. A gente ganhou em técnico, ganhou em estudante e não ganhou em professor. E uma das alegações era porque você é muito jovem para ser reitor. Então, assim, a frustração ali era uma coisa que eu não podia ser contra. Eu era jovem. Entendeu? Tinha como botar rugas, pintar o cabelo de branco. Exatamente. Então, na verdade, assim, o que eu quis fazer esse paralelo foi o seguinte. Às vezes, é esses momentos de você se colocar, você pode ter frustrações e você tem que olhar essas coisas de um outro ângulo. Então, assim, na verdade, a perda de uma eleição não me deixou achando... Na verdade, me deu mais vontade de entender o porquê que as pessoas não acreditavam naquele momento para a gente construir um projeto que pudesse ajudar a instituição. Porque ali, o único objetivo é... Assim, eu gosto muito da instituição. Eu acho que por essa relação como estudante, ela me faz... Eu sou um gestor que eu vibro com cada resultado, cada projeção, cada inserção do instituto dentro de um contexto da educação aqui no nosso estado, no nosso país. Então, assim, eu vibro. Então, isso me faz bem. E aí não tem como. E aí é óbvio, né? Na verdade, a gente não pensa em trabalho 24 horas. Mas é óbvio que quando a gente tem êxito profissional, isso impacta muito na sua vida pessoal de você ficar bem, de você estar bem. E eu acho que é um pouco isso que faz a gente ter o hábito e aí voltando lá pro início dessa questão da felicidade, de tentar sempre passar, entender o outro. Eu acho que isso é o mais importante. Quando você se coloca pra entender o outro, você não se frustra. E quando você não se frustra, você consegue passar uma boa energia. eu acho que é isso. Não, é muito bacana você falar isso porque eu já ouvi e acredito, assim, que não existe um mau sentimento. Por exemplo, a frustração a princípio é um sentimento ruim, mas você conseguiu usá-la pra entender, pra melhorar, pra buscar. Claro que houve uma dor inicial inevitável porque havia uma expectativa se você estava se candidatando a alguma coisa, mas você não ficou ali no fundo do poço remoendo, remoendo. Por que não eu? Por que não eu? Poxa, será que eu tinha que ter nascido 20 anos antes? E etc. E tal. Não. Você esteve lá na sua dor e depois falou assim, vamos embora e entender o que está acontecendo. E eu acho que essa é uma lição de vida muito importante, especialmente nesse momento que a gente vive de tantas expectativas e de tantas frustrações também. Sim, exatamente. Na verdade, assim, eu acho que hoje eu vejo isso muito nos nossos estudantes, né? Às vezes eu percebo que a gente hoje, né? Pela quantidade de informação e aí não tem como não voltar, o estudante hoje ele acha que ele tem que fazer tudo, que ele tem que saber tudo, né? E que ele já tem que saber a profissão dele, ah, não posso voltar atrás. Eu acho que o processo de viver, né? Ele é um processo de aprendizagem. Então, assim, escolher um curso depois de existir ou então ir para outro ou então potencializar aquilo que você mais gosta, errar, acertar, errar de novo, acertar, acertar. Isso faz parte do processo. E hoje eu sinto que os meus estudantes, falo desses estudantes que estão mais próximos, né? Que são mais jovens. Eles muitas vezes querem acertar de primeira, eles querem escolher porque a sociedade diz para eles que eles precisam ser exitosos, mas as próprias redes sociais, né? Vendem muito. É, precisa ser tudo muito rápido, né? As coisas que aconteceram ontem. Tudo rápido, tudo você acertar da primeira vez. Gente, quantas vezes, né, eu, você, todo mundo que está aqui nos vendo, já recebeu não, já perdeu processos seletivos, já foi mal numa prova, teve que fazer de novo. Isso faz parte do processo. Então, a gente não pode se frustrar nesse caminhar. Eu acho que esse caminhar, ele é um processo. Então, perder uma eleição foi ruim? Foi, mas foi um aprendizado. Hoje eu me sinto muito melhor em 2017, quando eu fui eleito, em 2021, quando eu fui reeleito. Eu me sinto um cara muito melhor, um cara muito mais preparado, um cara que tenta fazer o melhor, mas, obviamente, faz parte do processo a gente errar. Eu acho que é isso que a gente talvez, falando nessa linha de educação, de aprendizado, eu acho que é isso que a gente precisa entender. O não, um daqui a pouco, uma negativa, ela não é impedimento da gente não perder o nosso foco, que é ou fazer uma formação, ou caminhar em um sentido. Eu acho que isso tem que ficar mais claro, entendeu? A própria história mostra isso. É, a própria história mostra isso de escritores, atores que chegaram para um diretor. O próprio Maurício de Souza, quando foi apresentar os primeiros desenhos dele no jornal, o cara fechou a pasta e falou, meu filho, procura outra coisa que isso não dá dinheiro. Então, assim, de ouvir atores revelando, ó, você nunca vai ser ator, sai daqui, vai fazer outra coisa. Escritores, seu livro é uma porcaria. E depois lançou outros livros e aquele primeiro esgotou porque todo mundo queria ler. Então, assim, mas nessa sua questão de gestor, você falou uma coisa muito interessante que realmente é porque as pessoas leigas acreditam que, assim, você está num cargo, você tem o poder total de fazer qualquer coisa. E a expectativa das pessoas é muito grande. Como é que é para você estar desse lado, tendo essas pequenas ou grandes frustrações de coisas que você gostaria de fazer e que você você não pode por questões numerosas. E do outro lado, ter ali uma população, vamos dizer, uma comunidade te pedindo coisas que você não pode realizar, que você não tem como realizar. Como é que você lida com essa balança? Será que eu lido? De alguma forma. na verdade, eu acho que a gente precisa ter a clareza dessas limitações, né? A gente viveu isso muito recente, na pandemia. A pandemia, quando começou em 2020, ela... todo mundo queria a resposta rápida, queria que a educação saísse do presencial, que no outro dia já estivesse lá no remoto, né? Mas como fazer isso? Porque uma coisa é ensino à distância, que é todo concebido para isso. Outra coisa é você pegar um ensino presencial, extremamente prático, de aulas práticas, de laboratório, e transformar isso virtual, né? Então, assim, foi um processo de aprendizagem, mas, às vezes, os estudantes queriam soluções, os pais desses estudantes queriam soluções, esse estudante em casa já estava criando dificuldade, então, queria que ele estudasse. Então, assim, foi um grande desafio que eu acho que reflete muito isso. A gente, primeiro, teve que criar as condições para legalmente ter esse aluno formado, porque a legislação toda dizia que ele tinha que ter 75% de presença, como presença, se a gente estava numa pandemia, se a gente estava numa restrição de deslocamento e etc. Então, a gente teve que criar as bases e isso foi muitas dúvidas, muitas incertezas. Então, esse momento da pandemia foi um aprendizado para a educação. Foi um aprendizado para os gestores que tiveram a educação. Acho que os gestores que tiveram no período da pandemia precisam ser reconhecidos ao longo da história como guerreiros, porque, assim, foi criar condições de embasamento para aquilo que a gente nunca tinha vivenciado, para aquilo que a gente não sabia as respostas. Eu lembro que a minha primeira suspensão de aulas foi de cinco dias, porque era o período lá mínimo de incubação do vírus e depois a gente voltaria. E cinco dias viraram 15, viraram um mês, viraram dois meses, viraram dois anos. Então, isso reflete um pouco isso. Então, a gente precisa dosar isso. Óbvio que a gente, como gestor, a gente tentava pensar sempre em fazer tomadas de decisões que a gente pudesse ouvir as pessoas. Então, é um pouco isso que eu tento fazer no meu dia a dia. Eu lembro que na minha posse eu falava isso. Eu falava que as pessoas vão pensar diferente, as pessoas no seu lugar vão falar assim, não, mas eu faria isso, mas eu faria aquilo. Mas as pessoas não têm o acesso à informação que a gente tem. Então, por exemplo, em uma tomada de decisão, eu tento ouvir todo mundo. Óbvio que eu vou ter que tomar uma decisão, mas eu tento ouvir o A, o B, o C para entender e chegar com base nessas informações a uma melhor decisão que leve em consideração as diferentes opiniões. Eu acho que isso que é mais interessante. Eu tento fazer isso muito. Consigo sempre? Nem sempre consigo. Mas eu tento ouvir as pessoas e chegar na tomada de decisão que eu acredito que é a mais isonômica, que é a mais ética, que é aquela que não foge da legalidade. Essa, eu sempre tento fazer isso. E isso é um grande desafio. Ainda mais quando você está falando de gestão pública. Porque gestão pública, eu tenho que entender que todo esse movimento é feito baseado em políticas públicas, em orçamento público. Então, você tem que fazer as melhores escolhas baseadas nessas tomadas de decisões. Mas isso impacta muito maior do que se fosse uma instituição privada que quer tomar decisão e ia dar impacto em um outro investidor, mas não necessariamente o impacto público que tem. Esse é o grande... Por isso que eu acho que um gestor precisa ouvir muito. Eu tento ouvir mais do que direcionar. Mas aí, algumas vezes, você tem que direcionar e você tem que tomar uma posição baseada nessas diversas opiniões que você escuta. Resumindo, gestão democrática. É isso que você está falando. É. E é uma prática muito difícil, tá, gente? É democracia não é fácil. Sem sombra de dúvida, é mais fácil você tomar posição. Mas eu acho que uma gestão que você só direciona, você também erra muito mais. Eu acho que você precisa ouvir mais as pessoas. Agora, vamos lá. Você é o reitor mais novo do estado do Rio de Janeiro e o segundo reitor mais novo do Brasil. E aí, eu te digo, qual é a fórmula desse sucesso? Você falou que era uma coisa até contra, né, quando você se candidatou pela primeira vez. Sim. Na verdade, assim, eu acho que cada um tem a sua história, né? A minha história seguiu por esse caminho pra que eu pudesse rapidamente estar dentro de um... Rapidamente, assim, olhando de fora, né? Porque olhando de dentro tem uma história antes, né? Eu não cheguei a ser reitor sem ter uma trajetória antes. Mas, assim, quis que esse processo fosse dessa forma e permitisse que a gente pudesse ter essa oportunidade muito mais cedo do que outros, né? Eu digo sempre isso. Eu falo que quando as pessoas falam vai chegar o rei todo do EFRJ, eu acho que vai chegar um senhor de idade, cabelo branco, e ser disruptivo nesse sentido é também de a gente tentar usar isso a favor. Assim, obviamente, a gente tentar inserir conceitos mais jovens, conceitos mais desarrojados, pensar a administração pública, né? que não é aquela burocracia que só emperra a vida das pessoas, né? Eu sou o maior defensor das instituições públicas, porque eu acho que elas têm um objetivo muito claro de dar base para as políticas públicas, e as políticas públicas elas movimentam o setor produtivo, privado, o setor, as áreas do conhecimento, as universidades. Então, assim, eu sou um grande defensor e eu acho que essas instituições precisam, sim, de gente jovem ocupando esses espaços para que a gente pense diferente e faça um caminho que fortaleça a administração pública, né? Que pense técnicas que a iniciativa privada utiliza, que dá certo, né? E que pode ser usado para melhor potencializar e tornar eficientes essas instituições. Então, eu tento muito fazer isso, uma reitoria muito mais presente, né? Óbvio que se fosse um reitor mais idoso ele não teria essa disposição de estar em um campus e estar em um outro. Eu tento estar presente porque eu acho que essa aproximação me faz ter o pé na realidade. Eu não quero ser um reitor burocrata que fica dentro do meu gabinete e que não esteja lá com estudante, que não esteja ouvindo a demanda, né? Que não esteja ouvindo, por exemplo, eu tenho uma situação no meu campus Resende, que o aluno que mora em Resende tem dificuldade de deslocamento porque não tem um passe livre municipal. Mas o cara de outro município chega de graça no meu campus porque tem um passe livre intermunicipal. Então, essa realidade... Nossa, cada problema que a gente nem imagina. Você só vive se você conhece o estudante, você está lá com o estudante. Então, eu tento fazer esse movimento de estar mais presente. E isso, e essa juventude, que eu nem sei se eu tenho tanta juventude, mas essa juventude ajuda a gente a estar mais nessa dinâmica um pouco mais intensa, né? Que... Que eu não sei se todo mundo teria, mas eu acho que isso ajuda. Então, assim, ser o segundo mais jovem no país, ser o mais jovem no estado do Rio de Janeiro, me faz ter esse desafio. Óbvio que tem algumas resistências. As pessoas, às vezes, não botam fel na gente, como eu contei aqui para vocês de 2013. Mas eu acho que esse é o diferencial, é você mostrar com o trabalho. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu vejo, pelo que eu ouço de você, que o Rafael Almada aos 50, aos 60, aos 70, com esse espírito, vai ser aquele, sabe? Todo inteirinho do lado. Eu quero saber de tudo, porque é tudo aqui, né? A mentalidade da gente, é como a gente enxerga a vida. E você tem essa coisa de sempre ir para frente, de escutar as pessoas. E aí, nessa, eu quero te perguntar, projetos. Quais são os próximos projetos aí para a sua gestão? Bom, então, a gente tem um desafio muito grande, que é, é, assim, a gente não tem dúvida que a educação é um caminho, né? E as instituições, os institutos federais, eles têm um potencial ainda muito grande de um processo de consolidação que vem de 2008 para cá. Então, assim, ainda precisamos tornar essas instituições mais acessíveis, né? Então, precisamos cada vez mais ter acesso às nossas instituições. Então, no Instituto Federal do Rio de Janeiro, a gente tem uma meta de aumentar o número de alunos para mais 6 mil, chegando a 23 mil estudantes no estado do Rio de Janeiro, Perfeito. criando as condições nos nossos campos, são 15 unidades espalhadas pelo estado, a gente tem hoje 17 mil 456 estudantes e a gente quer chegar, aumentar aí para chegar a 23 mil, né? Por quê? Porque a gente entende que o estado do Rio de Janeiro tem um diferencial incrível, né? Primeiro, que ele tem universidades conceituadíssimas no nosso estado, a gente tem centro de pesquisas conceituadíssimos no nosso estado, até pela história de tecido capital, a gente tem atores importantes, a gente tem instituições sérias, né? Indústrias, empresas também que fazem um diferencial muito grande na área de indústria, de serviço e de comércio. Então, assim, acho que é um estado que relativamente não tem uma extensão territorial muito grande comparado com os outros estados. Então, assim, tem um potencial incrível aqui. O que a gente precisa? Melhor entender essa distribuição da educação profissional. Entender melhor itinerários formativos. O aluno que pode estar em uma outra instituição, depois ir para outra, poder fazer no instituto, que é o que a gente chama de verticalização de ensino, né? Que a gente reforça que o instituto tem muito isso, né? De você entrar com uma qualificação profissional e sair daqui com um doutorado. Mas, eu acho que a gente precisa olhar mais essas instituições de ensino e tentar pensar um mapa que se complemente esse estado. Identificar ainda regiões que não têm formação, seja pública, seja privada. pensar as áreas de desenvolvimento do estado. O estado do Rio de Janeiro, e aí falando um pouco com o presidente do CRQ, perde indústria química. Eu digo que a indústria química é uma grande indústria de base do estado, porque a indústria farmacêutica vai precisar de uma indústria química, a indústria de alimentícia vai precisar de uma indústria química, a indústria de papel vai precisar de uma indústria química. Ou seja, a indústria química é a grande indústria mãe. O estado do Rio de Janeiro perdeu essas indústrias para São Paulo, para Espírito Santo, para Minas Gerais. Então, a gente precisa potencializar o desenvolvimento do estado. A petroquímica do estado sofreu um baque de produção, porém, ela é uma das cadeias produtivas do nosso estado. Então, a gente precisa entender melhor essa cadeia produtiva e potencializar mão de obra qualificada, condições de infraestrutura para o estado do Rio de Janeiro ainda precisa, infraestrutura, estradas, portos, rodovias. Então, assim, a educação profissional ela ajuda nisso. Então, aumentar novos postos de formação no estado do Rio de Janeiro ainda é uma demanda importante dentro de um cenário de desenvolvimento aqui do estado. São grandes projetos, mas eu tenho certeza que você está preparado para todos esses desafios, inclusive para o pessoal de casa saber, não foi fácil marcar essa entrevista com o Rafael Almada, sempre trabalhando, sempre em reunião. Rafael, muito obrigada por você ter pego um pedacinho aí do seu tempo para falar com a gente, para a gente te conhecer melhor. Foi um prazer ouvir você aqui no Educação, muito sucesso. Daniela, eu queria te agradecer, agradecer toda a sua equipe aí pela paciência, pela generosidade com a gente. É um grande prazer poder estar aqui na TV Alerj, nesse programa que eu acho tão importante e que fala de coisas que eu acho que a gente precisa reforçar para os nossos telespectadores, para as pessoas que acompanham a gente. Então, um grande prazer estar aqui com vocês, contem sempre com a gente, com o Instituto Federal do Rio de Janeiro, com o Conselho Regional de Química e sempre que quiserem que eu puder contribuir, pode chamar a gente que a gente vai vir com toda a certeza aqui trocar um pouquinho com vocês de experiências, de vivência e de planejamento. Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro cada vez mais precisa olhar a educação do seu Estado, precisa olhar para o setor produtivo e essa interação entre educação e setor produtivo é essencial para o desenvolvimento. Não se faz educação pensando só na teoria, precisa entender a prática, as necessidades que a gente tem no Estado e eu acho que isso a gente precisa cada vez mais olhar para a universidade do setor produtivo como algo que precisa dialogar sempre. Obrigada, Rafael. Me espera um minutinho que eu vou me despedir do meu público e já volto para a gente conversar. E para você que nos acompanhou até agora, um abraço bem quentinho e uma semana cheia de boas energias. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá! Saúde